O que é o fechamento da porta da graça? Por incrível que pareça, essa frase não aparece na Bíblia, você sabia? Como também não aparece na Bíblia a palavra milênio ou até mesmo a palavra trindade. E não é porque essas palavras não aparecem na Bíblia que elas estejam erradas, pelo contrário, elas estão corretas. O fechamento da porta da graça é um assunto muito delicado, muito sério, muito importante. Aqui em Apocalipse 3, verso 7 e 8, lemos assim. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, Como você pode perceber, a palavra de Deus fala de uma porta aberta. A pergunta é, o que é porta e o que é graça? Temos que saber o significado de porta e de graça separadamente, para que então tenhamos condições de entender o fechamento da porta da graça. Primeiramente, porta. De acordo com a Bíblia, porta é uma pessoa. Observe o que está escrito aqui em João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Quem é esse personagem aqui? No versículo 7, responde. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Eu sou a porta das ovelhas. Portanto, a porta é Jesus. Entendeu? A porta é Jesus. Essa ideia da porta vem lá do Velho Testamento. Lembra do estudo sobre o santuário? O santuário tinha três portas. A porta da rua para o pátio, do pátio para o lugar santo e do santo para o santíssimo. Então, aquelas três portas tinham nomes, caminho, verdade e vida. E Jesus, quando esteve na terra, disse, eu sou o caminho, primeira porta. Eu sou a verdade, segunda porta. Eu sou a vida, terceira porta. E aqui em João 10, ele, então, fecha o assunto, define o assunto, dizendo, eu sou a porta. Uma vez, eu estava andando, viajando aí, e vi uma faixa dizendo assim, ó, Maria, porta do céu. E eu fiquei pensando, será que Maria é a porta do céu? Claro que não é verdade isso, porque de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus é a porta. E ele disse, quem entrar por mim será salvo. Quer dizer, sem Jesus, nenhuma pessoa será salva. Então, ficou claro que porta é Jesus. Agora vem a outra pergunta. Se porta é Jesus, o que é graça? Vamos analisar o que é graça? Acompanhe comigo e vamos estudar juntos, saber o que é graça. Hoje, em nossos dias, usamos a palavra graça em vários contextos e contextos bem diferentes. Vamos analisar, então, o que a Bíblia fala sobre graça. A palavra graça pode ser usada no seguinte contexto. Você chega para uma pessoa e pergunta, qual é a sua graça? Você está perguntando, qual é o seu nome? Então, graça aí quer dizer nome. Mas, alguém pode perguntar assim, qual é o seu nome? E alguém pode responder, o meu nome é graça. Graça aí pode ser nome. Ou então, você pode usar esse mesmo termo em outro contexto. Ou seja, você vê uma garota linda, um rapaz bonito e você diz assim, essa menina é uma graça ou uma gracinha. Você pode usar também nesse contexto. Ou então, uma pessoa aí que gosta de contar muitas piadas e você olha para ele e diz, não achei graça. É ou não é? Então, graça pode ser usada aí nesses contextos. Mas, afinal de contas, o que é graça? O que a Bíblia fala sobre isso? Vejamos o que diz aqui Efésios. Efésios capítulo 2. Esse livro foi escrito pelo apóstolo São Paulo. E o capítulo 2, versículo 8, responde a nossa pergunta. Está escrito bem aqui, ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Viu? De acordo com a Bíblia, graça é um dom de Deus. Ou seja, é um dom imerecido. Algo que você não merece. Assim, percebemos que graça é um dom. Mas eu poderia dizer que graça é um presente de Deus. Está certo? Ou dom ou presente. Por exemplo, qual foi o maior presente que Deus nos deu até hoje? Resposta, Jesus. Jesus foi, é e sempre será o maior e melhor de todos os presentes. Então, concluímos o seguinte. Porta é Jesus. E graça também é Jesus. Uma pergunta para a sua reflexão. Você é pecador? Alguém aí é pecador? Se você é pecador, levante a mão. Ah, você é pecador. Se você é mais pecador ainda, levante a mão mais alto ainda. Então, me diga agora, bem rápido e bem firme. Responda aí. Qual é o salário do pecado? Isso. O salário do pecado é a morte. Bom, se você é pecador e o salário do pecado é a morte, então me diz, por que você não morreu ainda? Já pensou nisso? Sabe por que você não morreu ainda? Pela graça de Deus. O que é graça? É um dom imerecido. É um presente de Deus. Por isso, você está vivo. Então, concluímos que Jesus é o maior presente de todos. Então, porta é Jesus e graça é Jesus. Portanto, porta da graça é Jesus. Se porta da graça é Jesus, eu pergunto, a porta está aberta ou fechada? Resposta, ela está aberta. E por que a porta está aberta? Porque Jesus está agora no céu, à direita de Deus, intercedendo por nós. Conforme diz Hebreus 9, 24, enquanto Jesus estiver intercedendo por nós, significa que a porta da graça estará aberta. E quando que a porta irá se fechar? É simples. Ela irá se fechar quando Jesus terminar a intercessão no santuário celestial. Não confunda, hein? A porta está aberta porque Jesus intercede. E ela estará fechada porque Jesus terminará a sua intercessão. Então, vamos agora, com bastante detalhes, analisar um pouco mais profundamente este importante tema. Vem comigo e vamos analisar aqui, aqui nas imagens que eu tenho para você aqui no computador. Falando ainda de porta da graça e analisando os detalhes. Recapitulando um pouquinho. Jesus é a porta e só podemos entrar no céu através de Jesus. Graça é um dom imerecido, ou seja, um presente. E Jesus é o maior de todos os presentes. Se Cristo é a porta e também a graça, então podemos dizer que enquanto Ele estiver intercedendo por nós, a porta da graça estará aberta. A porta estará fechada quando Cristo falar está feito, está consumado, acabou. Quando Ele falar está feito e deixar de interceder por nós, lá no santuário celestial, então aí sim, a porta estará fechada. E atenção, isto está para acontecer. Por isso, é hora de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Porta aberta. A porta da graça sempre esteve aberta. No jardim do Éden, a porta se abriu para Adão e Eva. No dilúvio, a porta se abriu através de Noé, na arca. Na cruz, a porta se abriu com Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz a palavra de Deus. Porta aberta ainda. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. A qual ninguém pode fechar. Hoje, a porta da graça está aberta para todos. Aproveite. A porta da graça está aberta para os adventistas, para os católicos, para os pentecostais, para os espíritas, para os evangélicos, para quem não tem religião nenhuma. A porta da graça está aberta para o bandido, para o assaltante, está aberta também para os homossexuais, para as prostitutas, para as pessoas de bem, para as pessoas más. A porta da graça está aberta para todos, para você e para mim. Se essa porta está aberta hoje para nós, vamos aproveitar, vamos entrar por ela, vamos ler mais a Bíblia, orar mais, frequentar mais a igreja e tomar decisões para seguir o caminho certo. Você não acha? Porta fechada. A porta da graça que se abriu, lá no Éden, ela também se fechou lá. Ou seja, no Éden abriu uma porta e também fechou. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. No dilúvio, aquela mesma porta que se abriu, um dia se fechou e apenas oito pessoas entraram e o restante ficou lá fora. Na cruz, a porta se abriu, mas também a porta se fechou. Enquanto um ladrão aceitou, o outro ladrão não aceitou. A porta abriu para um e fechou para outro. A porta se fecha para quem morre. Toda vez que morre uma pessoa, a porta se fechou para ela. Mas, haverá um dia especial em que haverá, de fato, o fechamento da porta da graça definitivamente. Quando a porta da graça se fechar, acontecerão algumas coisas. Primeiramente, Jesus sairá do santuário. Segundo, termina o juízo de investigação. Terceiro, termina a intercessão de Cristo no céu. Quarto, haverá comoção no céu. Cinco, o justo continua justo e o ímpio continua ímpio. Apocalipse 22, versículo 11. Haverá, então, um tempo de angústia e haverá também uma perseguição aos cristãos. O Espírito Santo não vai mais atuar na conversão dos homens. E muitos procurarão a palavra do Senhor e não acharão. Percebeu? Agora, vamos para a parte principal desse estudo. Eu chamo a sua atenção. Me acompanhe no raciocínio agora para que eu e você possamos hoje sair daqui com uma decisão tomada ao lado daquele que é a porta da graça, o Senhor Jesus. Vamos lá. O Senhor Jesus está tocando já o nosso coração. E eu tenho algo mais para te dizer agora. Ó, quando fechar a porta da graça, é importante que você entenda que esta é uma ação dupla. Envolve Jesus no céu e o Espírito Santo na terra. Quando Jesus lá no céu falar assim, ó, está feito, está acabado, está consumado, aqui na terra o Espírito Santo dirá, aqui também acabou. Ou seja, o fechamento da porta é uma obra que envolve uma ação de Cristo lá no céu e uma ação do Espírito Santo aqui na terra. Porque nenhuma pessoa se converte, nenhuma pessoa é transformada sem o poder do Espírito Santo. Então, entenda, o fechamento da porta da graça envolve também o término da obra do Espírito Santo. É isso que você conhece e que eu conheço com aquela expressão, o Espírito Santo vai se retirar da terra. Já ouviu essa expressão? Essa expressão de que ele irá se retirar da terra, ela está ligada intimamente a este assunto do fechamento da porta da graça. De acordo com Gênesis, capítulo 6, versículo 3, a palavra de Deus afirma, o meu Espírito não agirá para sempre no homem. É isso mesmo. Porque o Espírito Santo vai chegar no momento que ele vai deixar de interceder, vai deixar de tocar, vai deixar de trabalhar. E aí, este é o momento em que a porta estará fechada. E é justamente nesse instante em que as pessoas irão procurar a palavra de Deus por todas as partes, correrão de um lado para o outro, do mar ao outro, do norte ao oriente, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Amós, capítulo 8, versos 11 e 12. Por que vão procurar a palavra e não vão achar? Será que as Bíblias vão desaparecer? Será que elas vão sair flutuando assim e sumir? Claro que não. Por que, então, procurarão a palavra de Deus e não acharão? Porque você sabe, a palavra de Deus, a Bíblia, só é o que é, só tem o valor que tem pela presença, pelo trabalho e pelo ministério do Espírito Santo. O dia que o Espírito Santo deixar de agir, o dia que o Espírito Santo deixar de tocar as pessoas, então a Bíblia não terá o poder que tem agora. Porque quando o Espírito Santo sair, eu pergunto, quem é que vai levar uma pessoa à conversão? A pessoa poderá até ter uma Bíblia na mão, mas sem o Espírito Santo, amigo, a Bíblia sozinha não faz nada. A Bíblia é o que é, converte pessoas, transforma pessoas, pelo poder do Espírito Santo. Sem ele, então a Bíblia não pode fazer o trabalho sozinha. E sem Jesus intercedendo no céu, muito mais. Por isso que Amós diz, procurarão a palavra do Senhor e não acharão. Meu amigo, quando fechar a porta da graça, as pessoas que estiverem preparadas, então estarão salvas. Para sempre, o justo continua justo. Mas aqueles que não tomaram suas decisões, então naquela ocasião, não poderão mais se converter. O ímpio continua ímpio. Entende? Aí sim, aí estará definido. Quem se salvou, muito bem, estará salvo para sempre. E quem não se salvou, estará perdido para sempre. Agora, pense comigo uma coisa. A porta da graça está aberta, para todos, para mim e para você, inclusive. Mas existe uma outra porta. Uma outra porta tão importante quanto. É aquela que está em Apocalipse 3, 20. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Que porta é essa? É a porta da graça? Não, é a porta do coração, amigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Agora, você já percebeu que muitas pessoas têm o coração fechado? Têm o coração de pedra? Alguns têm o coração de ferro? Ó, você que está me assistindo, talvez você já fez vários estudos bíblicos. Talvez você já conhece bem a Bíblia Sagrada. Talvez você já teve oportunidade de tomar uma decisão, mas não tomou ainda. Por que você não tomou ainda? Qual é o problema? Entendeu? O que está acontecendo com você? Por que o teu coração não está aberto ainda? Por que você não tomou uma decisão? Você acha que Deus me colocou aqui porque eu não tenho o que fazer? E você acha que Deus colocou você aí também porque você não tem o que fazer? Nada disso. O que você está fazendo é muito importante e o que eu estou fazendo é muito importante. Se Deus me colocou aqui com você para estudar a Bíblia, é porque Deus tem um plano na sua vida. Então, por que você não toma uma decisão? Aliás, quem é você? Quem é você? Qual o seu nome? Onde você mora? Você é cristão ou não? É membro de alguma igreja ou ainda não? O que se passa na sua vida? Por que você está aqui estudando esse tema comigo hoje? Quais são os seus pensamentos, meu amigo? Por que você está ainda indeciso? Olha, Jesus está te dando a maior chance da sua vida. A porta da graça está aberta. E agora eu quero saber, e o teu coração está aberto ou está fechado? Se o teu coração ainda está fechado, Jesus está batendo na porta do seu coração. Jesus conhece você. Sabe tudo sobre você. Sabe detalhes da sua vida. Detalhes que ninguém sabe. E ele sabe exatamente por que você ainda não tomou uma decisão. E ele também sabe que hoje você tomará uma decisão. Eu estou aqui falando com você e em pensamento estou orando por você. Eu tenho certeza que Deus vai transformar o seu coração. E você será a partir de hoje um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. E você vai entrar por essa porta. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos nos encontrar no reino da eterna felicidade. Louvado seja o nome de Jesus. É esse o seu desejo? Então agora eu convido você a ficar de joelhos. Ajoelhe-se aí. Se você está na igreja, ajoelhe na igreja. Se você está em casa, faça isso em casa. Se você está num pequeno grupo, faça isso num pequeno grupo. Aonde você estiver, ajoelhe-se agora. Vamos buscar a Deus. Vamos ajoelhar. Vamos clamar ao nosso Deus. E vamos entregar a nossa vida totalmente a Ele. Feche os seus olhos. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso. Toda honra, toda glória, louvores e aleluias sejam dados ao nome de Jesus. Obrigado porque a porta da graça está aberta. Obrigado porque Jesus intercede por nós. E nesse instante, esta pessoa que está orando comigo, Senhor, está com o seu coração aberto. Entra na vida dEle. Entra no coração dela. Transforma a vida dessa pessoa. E prepare-a para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantas vezes em sua vida o pecado lhe feriu. Sozinho você estava. Ninguém quis lhe ajudar. Muito longe você andava. Do grande Salvador. Amém. Quase ao fim da sua história. Jesus o levantou. Aquele que morreu por você. Morreu por você, por você. Espera ter o seu coração. O seu coração. Foi ele quem tomou sua cruz. Lá na cruz. Lá na cruz. Foi ele quem tanto amou. Mas. Como um homem. Novamente é o inimigo. Ao pecado levou. Destruindo o seu ser. Consumindo o seu viver. Dessa vez em sua mente Uma voz você ouviu Tão suave como o vento E falava bem assim Entregue o coração a Jesus Entregue o coração ao Senhor Foi Ele quem tomou sua cruz Foi Ele quem morreu por você Foi Ele quem tanto amou Ele amou Ele quem tomou sua cruz Ele quem tomou sua cruz Ele quem tomou sua cruz